O nosso programa junto ao nosso correspondente internacional, Luiz Oblanchi, que é fialiense aqui da nossa terra querida, Água Branca. E ele preparou uma matéria bem especial, ele vai nos mostrar o castelo de Viandem, no Luxemburgo, que começou aí a ser construído no século XI, sobre as ruínas da antiga fortificação romana, e é considerado uma das mais belas residências feudais da Europa. Com você, Oblanchi. Olá, mais uma vez estamos pegando o trem aqui na Europa, e iremos visitar um país que se chama Luxemburgo. O país é conhecido por sua rica tradição e também pela situação econômica, que é muito favorável. É uma viagem muito agradável de trem, e assim se pode apreciar as belas paisagens do Luxemburgo. Muito encantador. E agora estamos chegando ao nosso destino. Muitas vezes assistindo filmes, nos perguntamos se certos castelos e certos cenários existem. E eu vou mostrar para vocês um castelo que foi usado no famoso filme de Hollywood. Estamos falando do castelo de Viandem, aqui no Luxemburgo, onde foi filmado o filme O Cavaleiro e o Dragão. E é para lá que nós vamos agora. Vamos lá? A cidade de Vianda pertence ao distrito de Kirch. Tem as duas margens rodeadas pelo rio O'Ur. E para chegar no castelo, temos que dar uma pequena subida até o topo. E já estamos chegando cada vez mais perto do castelo de Viandem. Vamos continuar essa subida. E finalmente chegamos aqui no castelo de Viandem, em Luxemburgo, e vamos ver de dentro as obras importantes e também a arquitetura romântica gótica do século XI. Veja as etapas da evolução da construção do castelo de Viandem. O castelo de Viandem fica entre um ponto estratégico, que antes era uma fortaleza romana. O castelo foi construído entre os séculos XI e XIV. O que vocês estão vendo aqui atrás são armaduras de verdade, usadas na época. A armadura medieval era para proteger o cavaleiro e leve o suficiente para permitir um movimento rápido no campo de batalha, pesando aproximadamente 22 quilos. Somos animadores, apresentando, vivendo no século XVII, e queremos mostrar como se vivia no século XVII. E essa é a sala de banquete e também a torre na qual viveu o conde de Viena no século XI. Nós estamos fazendo uma animação aqui no castelo, que somos soldados flanders, na guerra de 30 anos, em 1627. E essa era a capela onde a missa era celebrada. Normalmente, os plebeus não podiam assistir à missa, somente os nobres. Eles poderiam apenas escutar, que era através de um buraco que se encontra no meio da capela. O castelo é magnífico. Estamos celebrando esse dia muito especial. Aqui é a cozinha do castelo, que ficava ao lado do poço, que foi cavado diretamente na rocha. Possui 57 metros de profundidade. É uma viagem no tempo. Aqui o quarto de dormir. O castelo é realmente impressionante. O castelo de Viena também foi utilizado no filme O Cavaleiro e o Dragão, com as estrelas Patrick Schwaes e James Pirefoy. Conta a história de um rei que tem a sua filha capturada por um dragão. E o ator principal, James Pirefoy, vai à busca da princesa. Tive o prazer de encontrar em Londres James Pirefoy, que foi muito simpático e claro que posou para uma foto. O ator James Pirefoy fala que o personagem é um soldado, um guerreiro. O ator Patrick Schwaes autografou uma foto especialmente para o castelo, agradecendo por terem cedido o castelo para as filmagens do filme. Ele desejou muita boa sorte. Realmente, um ator que inspirou muitas pessoas e que nos deixou muita saudade, especialmente com o filme Ghost, o outro lado da vida. A vida é eterna. Obrigado por nos acompanhar. Eu sou Luiz Oplante para a Revista Meio Norte. Até a próxima. Tchau. Nossa, como é o meu orgulho de você, viu Luiz Oplante? Sempre trazendo matérias bem especiais aqui para a gente, tá? Aproveitar para mandar um beijo grande aí para o pessoal de Água Branca. Já soube que é o dinheiro.